No mínimo ele andou fazendo besteira aqui. Pronto? Pois não, dona Francistônia. É o Baltazar, né? Só um instante, viu? Coxinha, ele tá aí fora. Tu vai falar com ele? Nem amarrado pelo ovo. Mas por que, Coxinha? Porque isso é um fuleiragem, é uma carniça. E tem mais, não tem quem aguente aquele perfume, velho, fuleiragem que ele usa. Ah, então eu vou dizer que tu tá ocupado, né? Não, Doquinha, faz o seguinte. Mande essa carniça entrar, que é pra me dizer umas verdades na cara dele, que fazia tempo que eu queria dizer. Mande ele entrar, mande, 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 mande. Tá bom. Dona Francistônia, pode mandar ele entrar. Agora, Doquinha, me prometa que quando eu tiver me agarrando com ele e bolando no chão, você não vai se intrometer e apartar a gente, não. Prometa, prometa, prometa. Calma, Coxinha, tenha calma. Doquinha, como é que eu posso ter calma? Esse peida na cueca, não vale o que o gato enterra. Isso é um bandido. E eu vou dizer na cara dele e não se meta, não. Porque senão, você vai fazer companhia aí lá no IML. Tudo bem, Coxinha, tudo bem. Com licença, com licença. Coxinha! Peraí, peraí, peraí. Que fragância! No mínimo, é perfume francês. Mas faz três dias que eu tomo banho. Mas tá encardido em você. Você deve ter usado semana passada. Levante o sovaca aí pra me dar uma cafungada. Levante, levante. Ave Maria, dá vontade de me deitar com você e passar a noite cheirando o seu cangote. Eu, hein? O que é isso, Coxinha? Não se meta, não. Aliás, Doquinha, prenda a respiração. Só quem vai cheirar sou eu. Coxinha, tá tudo bem, cara. Eu queria tanto falar contigo. Grande Baltazar. Com a presença do amigo, me orou mil por cento. E aí, potência? Como é que tá? Mais ou menos, Coxinha. Mas o que foi que houve, meu general? Coxinha, ainda bem que tu chegou cedo, ó cara. Eu só cheguei cedo por sua causa. Foi ou não foi, Doquinha? Foi, sim. E tu sabia que eu queria falar contigo, sabia? Não, mas tinha uma coisa dentro de mim me dizendo, me cutucando. Eu acho que era o meu sexto sentido, dizendo, vai, vai, vai-te embora, Carnis. Vai mais cedo pro trabalho, Coxinha. Porque tem um amigo seu precisando demais de você. Esse amigo que é uma autarquia. Um meio quilo de batata doce. Uma topique bem vaguinha. Aí eu saí correndo de casa e vim nas carreiras por sua causa. Foi mesmo, foi, Coxinha? Cara, mas tu tava adivinhando mesmo, é? Mas o que foi que houve, Balta? Me diga, chega tu tá amarelo empombado, né, Doquinha? É, sim. Parece que viu alma, meu irmãozinho. É, sabe o que é, Coxinha? Eu esqueci de trocar o óleo do caminhão. Diz aí que o motor bateu. Puta que pariu. Foi mesmo, Baltazar? Foi, Coxinha. Cara, se o patrão souber, eu tô lascado. Aí eu queria saber se tu tinha, assim, condição de falar com ele e ajeitar a minha situação. Deixa comigo, minha autarquia. Não se desespere, não. Eu vou lá falar com ele agora mesmo. Vai? Mas o que é que tu vai dizer, Coxinha? Eu vou dizer que fui eu que bati, pronto. Tu vai dizer que bateu o motor do caminhão? Não, bati o caminhão, mesmo de frente num posto. Aí o caminhão de desgotar fossa, papocou o motor e foi merda pra tudo que foi lado. Sério, Coxinha? Cara, tu vai limpar a minha barra, vai? Rapaz, é merda pra caramba, mas eu vou porque você merece. Me aguarde, você merece minha autarquia. Ô, cara, só assim eu vou trabalhar sossegado. Não se preocupe, não. Pode ir, vá. Eu posso ir tranquilo, né? Vá. É, fala com ele mesmo, vai. Tá bom, obrigado, hein, Coxinha? Valeu, tchau, Doquinha, obrigado. Vai, vai, vai te embora, fedorento. Doquinha. Sim, Doquinha. Vê se tu arranja aí um tubo de oxigênio. Mas, mas... Chegou, tô sem fogo. Ô, homem, pra feder. Aliás, abre a janela, Doquinha. Vê se entra ar puro aqui. Ai, não, 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 tá. Deve tá cheio de urubu sobrevoando aqui. Mas, Coxinha, tu vai falar mesmo com o patrão? Tu acha que eu vou deixar de falar com o nosso chefe? É. Então, tu vai levar a pele dele mesmo, né? Quer saber? Eu posso te fazer um pedido? Doquinha, o que é que você não me pede chorando que eu não te dou sorrinho? Pô, Coxinha, não bata muito nele, não. Tudo bem. Eu vou dar só uma manzada no troco das orelhas dele, pra ele aprender a respeitar as atarquias. Agora, se ele inchar, eu não me respondo pelos meus atos. É, tudo bem. Eu vou mandar ele entrar. Dona Francistônia, mande o Baltazar entrar. Obrigado. Coxinha, e aí, amigão, falou com o homem? Falei. E aí, o que foi que ele disse? Tu tá demitido. Foi mesmo, Coxinha? Baltazar, meu irmãozinho, eu fiz de tudo pra limpar a cagada que tu fez. Mas, pensa no chefe carniça. E o que foi que houve? Eu tive o maior arranca-rabo com ele. Diz que você não tinha culpa, que você era uma autarquia, que você era um cacho de pitomba transgênica. Meio quilo de toicinho salgado. Que ele podia descontar o prejuízo do salário do Doquinha, não foi, Doquinha? Foi? Foi sim. Mas, mesmo assim, ele disse que não queria saber. Quando eu entrei lá, ele já tava com a tua demissão batida. Não sei quem foi que entregou. Demissão? Por justa causa e mal recomendação. Quer dizer que me entregaram pra ele? Ô povo covarde, o povo dessa empresa. É. Eu ainda tentei rasgar a demissão, me agarrei com ele, saíme bolando no chão. Eu disse pra ele que se você fosse colocado pra fora, eu ia junto. E ele? Fez, foi mangá de mim. Foi mesmo, Coxinha? Ainda disse assim, vão-se embora, carniça. Foi mesmo? Quase que eu perdi meu emprego pra defender o amigo. Ô, Coxinha, eu tô literalmente lascado. Não mais que o Doquinha, né, Doquinha? É assim. Coxinha, eu vou fazer uma besteira. Não faça não, deixa que eu faça por você. Deixa, 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 deixa. Coxinha, cara, eu não queria que isso tivesse acontecido. Mas não se preocupe não, minha autarquia, que você não vai passar nem meia hora desempregado. Eu tenho um amigo, o Ricardo Lambe, vou lhe botar lá pra matar barata. É, obrigado, Coxinha. Quem sabe, né? Eu agradeço a tentativa de você ir falar com o nosso chefe. Depois a gente se vê por aí, tá bom, meu irmão? Eu tô indo nessa. Tchau, Coxinha, tchau, Doquinha, obrigado. Vai, vai. Vai-te embora, truçu. Uma carniça dessa irresponsável. Vivia dirigindo os caminhões aqui da empresa Bebo. Cheio de rapariga dentro, se mostrando a barra do Ceará. Dizendo que era o dono da empresa e ainda queria que a gente livrasse a pele dele, né, Doquinha? É, sim. Vai-te embora, carniça. Mas, Coxinha, ô, Coxinha, tu vai arranjar emprego pra ele mesmo com o Ricardo Lambe? Tu é doido ou chupa a bíblia, Doquinha? Tu acha que eu vou recomendar uma carniça dessa pra alguém? Aliás, se depender de mim, Doquinha, ele nunca mais desgota uma fossa na vida dele. Porque comigo é assim, desgotador de fossa, fuleiragem, não procedeu, a tesoura comei!